Meu nome é Adilson Moreira, eu sou aqui de São Paulo mesmo, e eu estou participando do evento na parte de Software Livre, mas eu percebi que não só na parte de Software Livre, mas em todas as áreas a gente tem uma inclusão não só digital, mas uma inclusão social, porque você aprende várias culturas diferentes. Eu no primeiro dia já fiz amizade com o Cearense, que eu jamais imaginava que ia conversar com uma pessoa de lá do Ceará tão fácil. E na mesma hora a gente já estava tirando foto junto lá embaixo. Então eu acho que a questão do evento não só é a inclusão digital, mas a inclusão social e as amizades e a experiência de vida que você adquire cada vez mais com as pessoas aqui.